Cada um desses estandes representa uma marca de café especial. Elas são produzidas em pequenas fazendas da região da Alta Mogiana, em São Paulo. Propriedades como a da família da Vanessa. Começaram a investir no segmento somente dois anos atrás. Quando eu tomei um café especial em São Paulo, eu me dei conta disso, voltei para casa e falei, precisamos verificar o que a gente está produzindo aqui. Nós fizemos um mapeamento lá da fazenda, então, e descobrimos que, pela altitude, pela terra que a gente produzia, a maneira que a gente conduzia o plantio, nossa produção era de 90% de potencial para a produção de cafés especiais e até então a gente só tratava como comode. E é assim que as novas gerações de cafeicultores têm transformado o setor. Estima-se que dos 5 mil produtores da região, pelo menos 30% deles já migraram para o cultivo especial, em busca principalmente do valor agregado ao produto. Mercado de oportunidades que cresce dois dígitos ao ano e já supera um milhão de sacas no Brasil. Vejo o produtor hoje buscando cada vez mais conhecer isso, poder melhorar os seus processos, buscando informação, buscando capacitação, para que ele possa agregar mais valor ao produto dele. É uma verdade que hoje o mercado vem reconhecendo isso cada vez mais. É um sonho antigo de quem é cafeicultor. Os apreciadores de café não querem mais só consumir e aprender novas formas de preparo da bebida. Eles querem agora conhecer onde é feito e como que é produzido este grão. Este grupo de empresários e apreciadores da bebida foi até as fazendas ver as etapas de cultivo. Estas amigas vão abrir uma cafeteria em Franca e querem conhecer toda a história por trás dos grãos que vão comercializar. Não é mais a quantidade, mas sim a qualidade. As pessoas estão aprendendo a apreciar o que é saudável, o que é de qualidade. E é uma das nossas questões, dos nossos valores. Não é só uma xícara de café. A experiência de você conhecer o café, o café especial, como ele é feito, o manejo, a cultura, a cultura familiar, tem toda uma história. Na Fazenda Labareda souberam da busca pela certificação por qualidade e sustentabilidade em mil hectares de café, com adubação orgânica, preservação das matas e nascentes, além do trabalho social com os funcionários. A seleção aqui é por peso, tamanho e cor, com resultado médio de 60 sacas por hectare. Não adianta eu degradar o meu ambiente, sendo que o ano que vem eu não tenho mais café. Então eu preciso conservar o meu ambiente, preciso conservar meus mananciais, eu preciso cuidar do meu funcionário, cuidar da pessoa que trabalha comigo, que às vezes eu vejo ele o dia inteiro e a família dele, entendeu? Eu conservando a sociedade, eu melhoro todo mundo. A família Leonel também recebeu os turistas com muita história familiar. Estão na terceira geração, mas os novos investimentos em agricultura orgânica começaram só em 2017. Plantam em 120 hectares, com produção total de 2 mil sacas. Os cuidados sanitários são feitos com insumos homeopáticos. 100% da polinização é com abelhas e tudo é irrigado. Resultado, abertura de mercados na Europa, Estados Unidos e Japão, com valor até três vezes maior que o de commodity. O comprador quer entender toda a cadeia produtiva, ele quer saber como é que tudo começou, quer saber as origens, isso a gente preserva bastante. A fazenda é centenária na produção de cafés orgânicos especiais e a gente está aqui para produzir café de qualidade, que o consumidor final busca e procura com muita intensidade. Conhecendo o trabalho no campo, beber café fica ainda mais gostoso. Primeiro eu acho que como ele é produzido, como ele é plantado, o que eles colocam na terra, se ele é natural, se ele tem química. Então tudo isso influencia depois quando chega na xícara para você. Eu acho que as pessoas estão dando mais valor para o nosso café. E é por isso que o café especial está ficando mais no Brasil. E é por isso que o café especial está ficando mais no Brasil.